Segura que não, agora tá filmando Ela tá lá no meio, ela tá lá no meio E é todo dia a mesma coisa E você sinta o som De tantos ouvintes Mas eu tenho que dar um vestido ao ar E Deus vai girar Você nesse tempo Se acuda, brilha, pego quando a tia se levantar E no canal te exponderou Para te batalhar Fui querido, mas você será Pra vencer E vem lá com ele Deus vai ir na frente Garantindo a vitória para os filhos seus Quebrando as correntes Sujeitando os inimigos Porque Ele é Deus Vai sair a barra rocha Como este Deus não há nem força Não há como o nosso Deus Não há como o nosso Deus Lá no Egito As pragas unidou O tal de um faraó Exaltou lá em Israel E fez saber que aquele povo não estava só Mas eu não te vi a vida Pra tudo tem uma saída Não há como o nosso Deus Não há como o meu Deus Perdoe Perdoe Que a chata E a dona Adora o nome dele Ele é Deus Perdoe Ele é Deus Ele é Deus Perdoe Esse te amor primeiro Perdoe Ele é Deus Para se sentir Canco Ao itself O Calde Perdoe Ele é Deus o 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